Bom dia, abnegados! Tudo bem com vocês? Pessoal, estou chamando vocês de abnegados, estou parafraseando o Nilson da Paraíba. Nilson, lá no iniciozinho, quando eu comecei a ver dama, em 2015, eu vi um vídeo do Nilson, assim, sentado numa mesinha, assim, perto de um bar, alguma coisa assim, e mostrando um tabuleiro muito simples, pedras, assim, de tampa de garrafa de Coca-Cola, mostrando técnicas de damas para um colega dele. Eu falei, pô, que interessante, cara, eu preciso aprender isso aqui, com gente mostrando, né, o mestre fazendo o vídeo ali, mostrando os segredos do jogo de damas. Depois eu tive a oportunidade de ver outro mestre ensinando também, que é o Juracir Belarmino, sapateiro, do Rio de Janeiro, na Praça Cezedelo, cara. Eu lembro desse vídeo assim como se fosse hoje. Esse vídeo está no canal do Lélio. Eu vou tentar achar esses dois vídeos e colocar ali na descrição. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque já tem um tempinho que eu estou matutando um projeto aqui, que eu vou tentar fazer com alguns outros mestres, que é um projeto chamado Aula com Mestre, Aula do Mestre, alguma coisa assim. Eu gostaria de colocar os mestres de damas para explicar qualquer coisa, uma técnica, uma abertura, analisar uma partida, no canal aqui, né, colocar o vídeo, porque eu acho que essa foi uma forma assim que eu aprendi bastante, vendo aí o Nilson, vendo o sapateiro, vendo vídeos do Lélio, principalmente, né, citei esses dois aqui, mas os vídeos do Lélio são a minha inspiração para poder fazer os vídeos para vocês. E aí, nessa coisa de matutar, eu estava conversando com o meu mestre aqui, né, o mestre Rogério Veloso, foi a pessoa que me ensinou a abertura russa, na verdade, me ensinou C3-B4, tudo que eu sei de C3-B4, basicamente, foi ele que ensinou. C3-D4, ele me ensinou a abertura cruz, que eu sempre gostei, quando meu adversário sai C3-D4 de brancas, eu vou e fecho na cruz. E muitas vezes eu nem queria a aula, ele, não, senta aqui, você vai aprender agora, vai ficar meia hora comigo aqui, repassando o lance. Então, isso aí me ajudou muito, essas aulas com o mestre. A minha ideia é conseguir convencer os mestres a participarem também com vídeos instrutivos de qualquer assunto. E para isso, eu peguei um pilotinho, aí falei assim, Rogerinho, que é o mestre Rogério Veloso, Rogerinho, faz um piloto aí, um vídeo rápido aí no WhatsApp para mim, só para eu lançar essa ideia. Ele, ah, tá bom, vou fazer o passe de C3, que é um vídeo complexo, é uma técnica complexa, bem mais complexa que o passe de C1, então não é para iniciante, mas ele fez assim, só com boa vontade, para dar um start nesse projeto, e a partir de agora eu pretendo aí conversar com outros mestres para ver quem aceita esse desafio de colocar um vídeo do ensinamento qualquer na internet. Beleza, gente, vamos lá então para o vídeo do Rogerinho. Vamos aqui agora tentar fazer o passe de C3 de uma outra forma. Então vamos começar. Então, vamos lá. A branca joga, a preta ataca, a branca foge, e a branca e a preta volta. Então, agora a branca dá esse lance aqui, um lance interessante, né? E a preta joga aqui para segurar a sua linha. A branca dá esse lance aqui, agora já a preta nesse momento não pode jogar essa, dar esse lance, devido a esse aqui, ó. Se jogar, está matando. Se descer, está matando. Então, ela é obrigada a jogar, vem, então ela está expulsa, ela joga. Aí nessa posição, a branca sai com a pedra, ela monta para dificultar, e a branca foge. E ela tenta segurar a sua não pode, que perde. Então, ela tenta segurar uma parte da bidia, bidiagonal. E ela vem para tentar arrancar e defender a sua peça, que está voando, né? Sua peça em C3. Não pode, devido, está ganhando. Então, volta aqui, só pode. Ela vem agora para tirar ela da bidiaagonal. Ela pode, não pode, que perde, e pode. Pode? Não, não, não pode, não pode, que joga e está ganhando. Então, ela só tem aqui. Quando está aqui, você joga a pé, você joga, então monta. Ela tem esse e esse, né? Os dois lances. Pode escolher esse. Ainda é esse lance aqui. Repara que agora aqui, formou um triângulo, né? Uma espécie de triângulo, que fica dominando aqui o centro do tabuleiro. É uma posição interessante. Se ela jogar, jogou, então está ganhando. Se jogar para recuperar, vem, tomou, 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 ganhou. Se jogar, ganhou. Então, ela, segurou para ela. Ou essa montada, ou essa fugida. Se montar, é só para ganhar tempo, né? Fugiu, jogou. Se descer, está passando a pedra, que não é o interesse dela nesse momento. Então, ela joga. Jogou, jogou. Não pode voltar, devido a, devido a, devido a, e deu, está ganhando. Deu e deu, está ganhando. Então, joga, dá esse lance forte, lance duro, não pode passar, está ganhando, só pode. Jogou de volta, retornou, e jogou, está ganhando a posição. Ela ou vai ter que sacrificar, ou vai perder. Então, agora aqui, voltando aqui, novamente, nessa posição aqui. Montou. Pode jogar, faz agora o, o triângulo invertido. não pode, ou pode, ou pode. Se jogar, joga. Se jogar, perde. É a inversão daquele primeiro lance, inverteu a posição. Então, não joga, porque fica ruim. Não. Pode jogar, jogou. Só não pode ir lá. Pode ir aqui, veio. Agora aqui, a pedra está passando, se jogar a pedra está passando. Então, vai lá. Jogou lá, você joga aqui, aí a posição dela, já começa, a desenhar, a derrota das metras, aí nessa posição. Jogou, você, pode dar um tempo. Se jogar, está perdendo. E se tentar jogar, também está perdendo. então, esse lance aqui, não é bom. Volta aqui, esse lance. Aqui é melhor. Isso. Aqui é melhor, porque ali o camarada monta, e fica aquele negócio esquisito aí. Então, isso ali é melhor. Esse lance aqui, nessa posição, é melhor. que aí já ganha automaticamente, não pode sair. Então, é isso aí, gente. Esse é o passe de C3. Se quiser também, podemos olhar isso aqui também. Jogou, montou, saiu, jogou, 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 ficou aqui, jogou, 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 vem, pão, joga, vem, pode ir para atrasar, joga, joga, vem, joga, vai, vem, faz dama, joga, joga, se quiser jogar pode, volta, volta, joga, 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 e joga. se jogar, perde, se jogar, perde, e se jogar, perde. Perde aqui, está nessa posição aqui, fica terminado. Então, se ele jogar, está dando. Então, acabou aí. Então, é isso aí, gente. E aí, E aí